Mano, olha! Que parada bizarra, velho! Qual o sentido? Eu tô quase indo aqui para tizar Elon só para testar se realmente olhar para a cidade quebra o jogo Só por teste Meu amigo... Vamos atacar já? Embora eu possa melhorar a minha condição de horda Para tentar evitar... Ah, pela ciência deixa quieto Para evitar de... Descansar algum reforço aqui Depois eu faço teste pela ciência para reportar o bug lá que Vou fazer para não atacar uma live, mais do que já foi Olha a diferença da passagem de turno Se quer me dar uma tratada de paz, eu não aceito Ahn... Pô, todo mundo querendo meu bronze, velho Presidência militar 9 É, não é um exército muito grande, não Você já joguei Papers, please? Já Beleza, vamos atacar Beleza Ahn... Será que tem dois portões? Não, é todo um só Hum... Então vamos dividir as tropas Atacar daqui e daqui Eu tenho dois arites Perfeito para tal estratégia Acho que eles tem menos pessoinhas do que a gente para defender Vamos tentar dividir igual aqui as fantarias, né Então vem mais uma para cá Vocês quatro aqui Todos vocês, grupo 1 Atacar daqui e a cavalaria vai esperar para ver onde é o melhor lugar para invadir Clarice? Clarice! Clarice? Começa, pause Vem pra cá vocês Vem aqui E vocês podem ir pra cá Pode subir aqui você E agora aqui do outro lado você Portão Os quatro aqui O resto aqui Pode subir ali também, vamos dar Opa, ela tem uma skill aqui que eu não tinha visto Dispersar e atacar Perde defesa corpo a corpo Mas ganha investida Aparentemente tem infantilha de choque Só que tem essa bagaça Interessante Vamos dar, galera Corre aí, galera Vocês aqui Acerta ali, ó Se a gente subir ali, a gente já desce ele pra pegar esse Alegenor na porrada O que é que tá tirando minha liderança aqui? Tem arpia na porrada? O que? Cauteloso As iniciadas Enquanto tiver inimigo perto, elas perdem moral e atacar corpo a corpo Por isso que elas delas vão uma merda, velho O que é que é o contrário daquela habilidade dos skavens lá, tá ligado? Que é quando tem muitos skaven perto, eles ganham bônus Tá, desce ali agora Pega o cara na porrada lá Vamos, vamos, minha filha Você está sendo nukada aí Já tô até tirando ali minha unidade machucada Para evitar maior B.O. Power shine E aí, ele é genuolo Não é muito forte agora, que não pode usar seu arco, não é? Eu acho que eu estava com saudade desse jogo, com certeza, velho Os duelos Aparentemente eu ganhei o X1, né? Uma era de se esperar era outra coisa nessa batalha, velho Brigando com uma foca em Amazônia A cavalaria retorna aí, retorna, retorna, retorna Apanharam muito Descem aqui vocês Que eu peguei essa lei, está quase brigando sozinha Aqui ó Apenas Apenas Preparam suas linhas Destrua eles Apenas 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 Cadê minha cura? Quase lá Ainda bem que vocês escolheram, porque olha, eu não quero ter que subir aí, dá todo esse rolê Sucesso! Beleza! Vamos pegar a glória pela conquista para pegar a fúria aqui Glória quer dizer, não é fúria Tá lá, tiramos uma cidadezinha dos caras e vamos continuando indo, né? Horda é isso, você parou, você toma E aparentemente agora libera essa unidade aqui Infanteria de machado de duas mãos, que não parece... ah não, ela é bem ofensiva Ahn... tá bom, vamos pegar ela Vingança Ué, é tipo um regimento anomado isso aqui? O PDC Leia busca invocar antigos juramentos de guerra, com esses exércitos individuais podem invocar guerreiros jurados por sangue Quando sua glória for alto o bastante, os juramentos mais poderosos podem ser restituídos com sacrifício adequado Ok Então a gente substitui ela por uma dessas iniciadas aqui que é horrível, cadê? Ahn... mescla com esse aqui Ué... Como que eu chamo essa unidade aqui? Como que eu chamo essa unidade aqui? Seu exército ganha acesso são geralmente sangue e honra Como que eu chamo essa unidade? Tô vendo só a arpia aqui Tô vendo só a arpia aqui, mano What the fuck, velho A vitória é nossa Hum... não tô sacando não, velho Onde que eu acho essa unidade, cara? O que é esse poro de guerra? Batedores são enviados adiante do exército para averiguar a área e relatar qualquer vantagem estratégica que a Horda de Penteceleia poderia obter ao atacar o povoado Últugo Alimentos, madeiras, zeus, sereias... Aaaaaaaaaaaaaaaaah Entendi porque eu ganhei aquela benção com Apolo do nada da outra hora Entendi... Hum... Tá, só não entendi ainda onde que eu acho essa unidade aqui Invocar ganheiros jogados por sangue quando sua glória for alta o bastante Tá, minha glória... Foi alta que eu já invoquei Só que tipo Cadê? Aaaaaaaaah Não, não Entendi Porque... lembra que falou que não pode receber reforço? Então... Teoricamente essas unidades aqui seriam os reforços que você ganha Na batalha Eu acho que eu que... Pra variar eu vi errado aqui Entendi, entendi Agora tudo faz sentido, velho Agora todos os pés se encaixaram Hum... Na verdade eu vou deixar esse carinha mesmo Vamos pegar uma arpia aqui Agora tudo faz sentido, velho Agora tudo faz sentido, velho É, mas notícia do Brasil é assim mesmo, velho Quando a galera vê que tá ao vivo, cara É o inferno na terra, velho Teve até um que eu lembro que o cara jogou um balde d'água na mulher Que tava gravando na casa dele Na frente da casa dele Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando Uniram-se contra nós, velho Me conta outra, velho A horda é isso aí, cara Por isso que é mova-se ou morra Presença militar de 19 unidades Aí... É foda Não, mas a facção aqui debaixo eu já tô em guerra, né, velho Então acho que é melhor a gente ir pra ela Ao invés de trazer mais uma guerra pra gente aqui Se arriscando à toa E aqui eu vou tentar juntar essa madeira pra... Construir essa parada aqui Se bem que... Por que juntar a madeira se eu posso... Negociar ela? E aí, irmãzinha, tranquilo? Eu tô precisando de madeira, velho Você pode me fornecer aí? Seja generosa, irmãzinha Irmãzinha Irmãzinha, irmãzinha Isso Agora sim A gente vai melhorar isso aqui agora Que vai... Caraca Que vai liberar o rito de iniciação de algumas unidades aqui É... E reduzir a manutenção das unidades com machado Diminuir o recrutamento Top Esse aqui eu não vejo muito por que fazer Porque eu não tenho mais alimento Tá... 80 ainda Seria muito bom liberar... Esse aqui também depois Mas me falta crescimento agora Que eu vou ter no próximo turno Já tem a madeira É... Aqui é a maré da ordem No caso... Não é nem da ordem É qualquer facção mesmo Qual o bestil da campanha? Destruir três facções de gregos E aí, Enes Moleque brabo Declarar guerra... É... Mais uma só... Tratado de paz... Não... Excelente movimento de herói que apareceu ali hein... Deu pra ver tudo E tem que fazer missões épicas também Mas aí eu não sei se eu vou fazer Depende do que... Do que for pedido Isso é muito absurdo Eu só ignoro Aqui... Por falar em missões épicas Eu tenho um total de quatro unidades do seguinte tipo É... Qual das que eu tenho no momento? Eu tenho quatro dessas? Como assim eu tenho quatro velho? Essa aqui eu sei que eu tenho Eu acho Que é essa aqui? Não... Fantaria... Estregadores... Tenho uma... Cavaleiras... Cavaleiras... E... Eu não sei qual que é as outras não Mas eu tenho quatro então... Embora fossem filhas de mulheres mortais Os amazonas marcavam a passagem dos anos Desde que o primeiro sangue foi derramado em batalha Embora a bravura seja forjada em tempos de contenda Com a devida preparação Até as mais humildes irmãs podem ser moldadas em grandiosas guerreiras Invoca os antigos ritos de iniciação E arma a poderosa hoste amazona Quando você vai marchar contra os... Os argivos... Argivos? Pô de palavra essa... Os saqueadores da Sagrada Temíceras serão recompensados com bronze afiado E uma fura incandescente Caraca! Muito bom! Esse bônus aqui A questão é que eu não tenho nenhuma das necessidades para recrutar Que você me pede, jogo Tá... Muita calma nessa hora O carinha aqui tem 17 mais 9 na guarnição Ele está em marcha O que dá uma desvantagem para ele Eu poderia pegar outra arpia Eu poderia pegar outra arpia Que me daria uma vantagem na batalha Porque tira a liderança do inimigo Que eu não tenho nenhuma Ahn... Pô... Essa arpia pode evoluir para carruagem Mas a outra ali... Essa unidade pode evoluir para carruagem Mas as caçadoras não Isso é estranho Enfim, acho que eu vou tirar mais uma dessa aqui A gente pega a arpia E vamos lá Pega a graça de apola aí E eles tem muito arqueiro, velho Fudeu Beleza Ahn... Vamos atacar... Pensando em atacar... Aqui e aqui Você vê que aqui é bom para você jogar projétil Porque eles acumulam as unidades aqui Então a gente ataca daqui E joga projétil aqui Embora eu estou com desvantagem de projétil aí Beleza Quem morre de nós Vem para cá Vem para cá Tem que esperar eles dar uma moscada aí com a... Certamente Vem para cá Com os projétil que eu consegui atacar isso com a cavalaria Porque senão vai ser foda Embora eu acho que a maioria deve estar tudo lá atrás A horda pode ter mais de um exército aqui É mais dificil porque você não tem cidade para te dar recurso Mas você pode ter mais de um tranquilo, velho Mas você pode ter mais de um tranquilo, velho Mas você pode ter mais de um tranquilo, velho Tem que acertar aqueles caras ali A gente tem dois caras estilinhos contra um deles lá, velho Vamos ver se... A gente sai ganhando nessa brincadeira, né De vez! É mais difícil Igreja Vem para lá Faça o caminho para os caminhos Ouva Ajuda O que é mais difícil É dar para eles seguir com ninguém Fala Um campeonato para qualquer homem! Precisa com seu flingue! Vá com eles! Nós vivemos! Nós lutamos! Em seguida como um! Divina Vengeance! Estrela forte! Seu herói está sob ataque! Eu estou incentivando aqui os caras amassadores para limpar o máximo que der Seu herói está no rosto! Seu herói está no rosto! Seu herói está no rosto! Os inimigos, separe! Pensa na lua! Tentando a luta! Ae! Ae! Os inimigos! Os inimigos! Três um dos danos perfurantes aqui Seus guerreiros estão perdendo o coração Precure seus fringos Dublin, prepare! Mas a minha munição já foi... ...bastante Ex Lancer aqui Estão vindo cheio de vontade de morrer Espero que essa mira esteja boa em Arpias Tá cavalaria, aparentemente que o cara que vai abrir espaço vai ser aqui mesmo Podem mirar ali vocês Peguem esses caras aqui Calma lá, vocês vêm pra cá Arpias Arpias Chega mais aqui Tocar de olho na vida da cidadã aqui que ela não é muito resistente Vocês também podem ir pra cá Vocês também podem ir pra cá Tá, cavalaria, vamos passando reto aqui Quem sabe a gente não é bombardeado Quem sabe a gente não é bombardeado Antes de chegar ali nos arqueiros deles Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ok, o resto das minhas fontanarias aqui de vida cheia Vamos estar colando aqui É, bicho, é muito arqueiro, mas vamos dar ali Não trava, se vocês travar vocês vão morrer Corre, gente Gente, totó no cavalo Um totózinho no cavalo, vamos correr, obrigado Ae Caraca, mano Parece que tá no trínsito de São Paulo pra andar no cavalo Tem aqueles azagueiros ali Vamo lá, vamo ir pra cima, né? Pode perseguir esses lanças jovens aqui Vamo lá, vamo ir pra cima, né? Vamo lá, vamo ir pra cima, né? Eles estão morrer Seguro ai, cavalo ai Tô chegando Minha alma Temorable Escolhe Calавно Cavalele Vô São Correnado Vêm Ensí donut Engenho Emíros Clock Um Nós tanto Luxembol Você vai sofrer! Nós vivemos! Nós lutamos! Eu não furo nada! Eu tenho a cura! Nada bala! Esta é a última chance de morrer! A morte vai te chutar! Espere! Ei Ninja! Boa noite! Tranquilo! Minha cavaleira passa os maus bocados aqui! Pode sair nos socos os caras ali! Tranquilo! Vamos olhar também! Javelins! Para qualquer homem! Nós mudamos! Pega-se! Pega-se daqui! Cavalaria! Sei que está difícil aí, mas segura aí, velho! Só não morre, por favor! Se é possível! Pega-se! 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 Vem para cá vocês! Se é possível... 表示 o General deles correr! Vem Terceleia, vem aqui, agora! A minha cavaleira vai morrer! Selene... Sei! Sai! Sai! Cavaleiro! É muito arqueiro pra você! Preciso de carruagem! Carruagem aguenta mais fácil! Você pode seguir correndo Não, não corre por aí não, não corre por aqui Está correndo trânsito Eu queria só conferir o general deles Aqui também vocês podem correr fora E para cá Para frontear com os caras aqui Vamos lá, formação de lança todo mundo O cavalinho está andando no pé, beleza Pode correr, Air Pierre, pode correr Sem medo de ser feliz E a Pentasileia vai morrer aqui Se bem correr uma galera aqui, acho que não vai não Traga-me a morte A batalha de esperança Mas a situação é bem sigamática Já apareceu a caveirinha Fica só no apoio moral aí agora Pode ir perseguindo aí, quem não tiver caveirinha ainda Deve morrer Ainda tem um pouquinho de munição Deixar essas aqui brigando Ainda tem um pouquinho de munição Deixar essas aqui brigando Mais uma investida aqui Talvez o resto Talvez o resto corre Que tá foda Deixar essas aqui Só me daqui Meu Tá quase Falta só um pouquinho de liderança Aê Já era Já era Virou tomou Oh yeah Isso aqui foi foda Essa parte aqui Olha o tanto de gente aqui morta Cacete Virou tomou mano Tamanho da lança aqui das Amazonas Tão aqui stay aqui para ser morto Temos que ter essa plana Destruir-nos as pessoas Têm aqui Vocês perdiu o ponto de vitória Não — Spera sempre passando por mais bocado Não — Spera alguma coisa Em dose Hino Beleza, não tem nenhum para me dar reposição né, então vamos pegar esse aqui que vai me dar glória mesmo. Então a coisa que eu percebi lá é que... A ativação é a unidade do bando de jurados sem se juntar ao exército, pode aceder ao limite do exército. Ah tá, eu já ia falar que não estava aparecendo para mim aqui as unidades que eu achei que vêm como reforço né. Mas tem que apertar esse botão aqui no cima do exército aqui ó, que minha câmera está na frente. Mas você clica aqui, aí as unidades que você recrutou para o bando jurado de sangue, que é essas aqui né. Elas ficam disponíveis por 2 turnos no seu exército, aí excede o tamanho de 20 aqui e dura por 2 turnos. Aí quando o tempo expirar o valor da glória da batalha será 50. Que é essa aqui, então você tem que... É como se fosse a mecânica do... Pô, não postou no fogo nada. Como se fosse a mecânica dos orques do ar, que você tinha que encher a barrinha lá né. Aí você clica aqui, aí você ganha o reforço do que você já gastou aqui no negócio. Basicamente. Ousado. Poucos minutos após a elaboração de um plano, essa pessoa se joga no olho do furacão, sem temer pela própria vida. Conquistou vitórias em batalhas sem reforços. 5% de alcance de movimento de campanha. Falagelo das cidades. Quando essa pessoa surgir, agarre os entes queridos e os pertences ao seu alcance e corra. Corra. Devastou diversos povoados. Menos dois de tempo que o inimigo resiste ao cerco. Vem vindo pra cá. Acho que eles não tem mais exército. Agora a gente coloca aqui. O herói assusta uma unidade dos inimigos próximos. Seria top esse. Eu acho que eu vou com esse aqui. Que inabalável é muito arriscado. Se você deixar inabalável, pode ser que ele morra com mais facilidade. Embora inabalável é bem interessante. Mas... Melhor deixar ele assustar as unidades inimigas próximas. Já que eu vou mandar ela sempre pra linha de frente. Então você, eu consigo melhorar alguma coisa? Não. Seria que a gente está level 4, né? É. Então é só no próximo. Liberaria... Uma cavalaria ou... As filhas de Ares. As filhas de Ares parecem sinistra. Então agora a gente coloca isso aqui pra liberar... As melhorias das arqueiras depois. E... Não compensa muito você recrutar uma unidade do zero... Porque você precisa da experiência que elas estão ganhando... Para melhorar elas pra alguma coisa melhor, né? Isso que é o foda. De jogar com elas. Eu vou deixar repou o exército. Pacto de inagressão... Mas ele quer que eu pare. Então não, meu querido. No final é que todo mundo declara guerra em mim mesmo. Talvez seja uma boa fazer aliança com... Alguma facção troiana forte... Que faça isso ficar com medo de declarar guerra em mim com tanta frequência. Ação de herói top, que não dá pra saber. Uma coisa que eu não olhei aqui... É se tem construção que dá recurso, né? Porque tipo, como é que você vai fazer pra manter dois exércitos? Porque a pilhagem tá muito baixa das coisas até então. E aparentemente não tem. Só isso aqui que aumenta... Aqui ó, renda por devastações. Tem que fazer essa parada aqui. É a única forma da gente conseguir manter aí uma coisa decente pra... Atacar os caras. Fazer mais um turno de reposição aqui. Antes de atacar. Vou juntar esse crescimento aí. Ahn... Inclusive a facção que tava aqui atrás... Quiser fazer paz comigo... Ok, ok. Bom, as amazonas aqui... Eu já tô gerando isso com ela... Não. E ela tá piorando a relação comigo, que eu sou uma grande potência. Embora a gente seja irmã, né? Mas tudo bem. Eu tô feliz que os amazonas querem falar. Ahn... Tá. Assim que acabar essa guerra aqui, a gente vai começar a ganhar mais relação com Troia. E aí talvez fazer aliás com Troia é uma boa. Só pra segurar algumas guerras que podem enclarar na gente mesmo. Tentado de paz... Tá pagando pouco, meu querido. E a experiência de combate vale muito mais que esses recursos que você tá oferecendo. Mas aparentemente, pelo que eu fiquei sabendo, eles arrumaram o bug que tinha que você podia exploitar a parte de diplomacia. Falou aí, Frith, que você podia fazer vários acordos de permutas únicas e por turno e ganhar relação infinita com as facções e recurso infinito também, que você podia comprar todos os recursos dele e eles iam ficar... Ok, beleza. Até outro dia. Dádiva da natureza. A natureza, por meio de suas inúmeras ervas e raízes, abençoa-nos com tudo que a Terra precisa para sermos fortes e vigorosas. Aumentou o crescimento da Horda... Ok. Faz o cerco aqui. Aparentemente a gente pode atacar até sem arma de cerco, que eu acho que é ok, já que não faz tanta diferença pra gente no momento. Então vamos lá. Pode ser daqui mesmo. Eu vou tentar não mandar ela na frente aqui porque a vida dela tá bem baixa. Embora ela assusta as unidades inimigas, né? Embora ela assusta as unidades inimigas, né? Vocês... Fica aqui. Iniciadas fica de boa aqui. Iniciadas fica de boa aqui. O que é que vocês colocaram a gente lá atrás? WTF? Vai defender essa cidade já, pelo menos uma bem parecida com essa. E aí? Fica aqui. 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 Vou pegar. Fica aqui. Pode ficar de boa bem. Pode voltar agora aqui pra dar uma moral. Eu vou subir você, eu não queria, mas eu vou subir. De onde botou essas escadas, magia, os deuses nos enviaram. Ok, vamos acender o escorrer aqui. De repente eu vou jogar uma enxenamorada ali. De repente eu vou jogar uma enxenamorada ali. Por que você não está correndo, minha consagrada? Deixa só um grupo perseguindo, o resto vai pegar a galera que está ali embaixo. Cavaleiras, está na hora de brilhar. Eu vou jogar uma enxenamorada ali. Eu vou jogar uma enxenamorada ali. O seu herói está sob ataca. Agressão sem ataca. Fios e habilidades. Eu entendo. Diferentes 3 fortes. Calma a gente. Não se mantém nada de volta. A força brilha. Aconhecido. Pode descer ele para ajudar aquela enxenamorada ali. Os venerais não podem fazer muita coisa. Eu acho que acabou. Os venerais deles ainda estão lutando. Os cavalos morreram de infarto aqui. Não achei ninguém atacando eles. Os cavalos morreram de infarto aqui. O Hades tem descer o herói inimigo. Beleza. Vamos aqui de recurso agora. Nível de culto subiu. Atena. Nossos tempos rituais agradaram aos deuses. Os princípios mostram claramente a graça deles. Espada de Hercors. A poderosa lâmina presente de Hermes para o maior dos heróis acerta e mata com facilidade divina. Mais 70 de dano corpo a corpo do herói. Mais 10% de moral por unidades míticas montadas e de carruagens. Chapéu cretense e plumada. Neste momento o adorno certo diz muito sobre a importância de quem o usa. Mais dor de motivação. Mais quase satisfação na província local. Audaz. O coração orgulhoso não sente pavor. Nem recorre a fuga. Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas. Mais 10% de tamanho da aura do herói. Mais 3 de moral do herói. Facção destruída. Vamos voltar aqui agora que eu vou marchar para lá, para o oeste. Por cima, pelo mar. Não compensa para mim. Esse aqui ajudaria bastante no momento, hein? Já que eu não posso fazer esse. Eu queria muito fazer esse aqui, na real. Mas 7 crescimento vai demorar pra cacete. Hum. Bom, ele demorou atenção e me ajudaria um pouco. Talvez montar um exército. Mas eu acho que vou realmente guardar o crescimento. Se eu fosse querer montar outro exército. Tem que chutar aqui minha renda. Ao invés de cobrar só 300, cobraria pelo menos uns 600 a 700. Então tem que fazer essa conta maluca aí, né? da linha de suplemento maravilhosa. Bom, aqui pode colocar... Opa! Isso aqui é bom. Vários recursos por turno para mim. Amazônia! Legal que a gente ganha já o nível máximo com a Atena, né? Por pegar a cidade lá. Deve ter sido alguma das cidades importantes que falam ali na recompensa. Mostra a misericórdia, divinos. Esta daqui. É bem maluco esse negócio de spoilers. Os gigantes lá do outro lado Ah, aqui tem o painel inteiro Que eu não mostrei essa parte aqui Aqui tem o painel inteiro das unidades Então você consegue ver, igual no Mount & Blade lá Qual unidade que evoluiu pro quê No caso do Mount & Blade é de cima pra baixo Aqui é de baixo pra cima Pra você ver o que cada unidade pode virar Aqui ó Jovens amazonas recebem uma arma e podem acompanhar suas irmãs mais velhas na batalha Mas precisam provar seu valor antes que possam ser iniciadas Em um dos mistérios da guerra das amazonas Com a bênção de suas rainhas Elas recebem uma nova vocação Além de melhor treinamento e equipamento Os ritos de iniciação exigem que estruturas específicas Sejam construídas primeiro Então a gente já vai liberar Provavelmente essas aqui, quando fizer o do arqueiro lá Suaves Então é só passar o turno e deixa aí o As unidades se repor Você é louco? Coloca o eléctrico ali, mano O eléctrico tinha que entrar pras amazonas, velho O eléctrico é foda, mano Todo mundo aqui no meu bronze de novo, pode variar Tá fácil, meu anel, os caras querem que eu dou recursos por nada Mas só o problema é que tem todo total war Quando você tem muitos recursos, do nada as facções Ficam pedindo Oh, me dá aí os recursos que você tem de monte aí Sem motivo nenhum Ancestralidades Criou-se uma comoção no acampamento Quando a rainha ordenou o treinamento das novas guerreiras Várias montadoras afirmam que nenhum homem é páreo Para uma Amazônia experiente a cavalo E que qualquer guerreira que prefira enfrentar inimigos a pé É uma tola Já as arqueiras veteranas que vieram da Temícera Zomam da arrogância dessas Amazonas Dizem elas que uma flecha rápida elimina soldado e cavalo Antes que sequer se aproximem Olha, pior que as duas estão corretas Mas eu não tenho nem tanta arqueira para essa aqui prestar Nem tanta cavalaria para essa aqui prestar Então eu prefiro pegar a adição de manutenção para economizar recursos Poxa, eu perdi nível de culto com a Atena? Ah tá, só o 600 Tô meio um susto aqui já Mais uma das level 4 aqui Se eu pegar o ouro eu consigo liberar aqui a... Essa galera Mas o ouro tá foda Ah, importa Você não tem ouro Eu preciso achar alguém que tem ouro E que gosta de mim Para querer fazer acordo Como eu posso ajudar minha irmã em armazenamento? Você tá precisando do que? Pedra, pedra que eu tenha Quanto que eu preciso mesmo? Ah, isso aqui é o suficiente Tá Por que eu não posso melhorar o juramento? 1.800 de gol de batalha Ah, tá, 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 tá Beleza Então só falta juntar aí a parada Acho que já dá pra fazer Eu cometi erros, amigos Acontece Quem nunca? Só pelo silêncio Que tá na live Eu já vi que essa DLC Não era muito esperada Hum... Telefo Não quero nada com você, Telefo Tratado de paz Às vezes Às vezes a paz pode se mostrar Mais lucrativa que a guerra É, né Porque não é você que tá pagando 3.400 de bronze, né Meu querido É dia da semana Mas é conteúdo Quase antecipado E novidade, né Então Pesa na balança Isso aí Essa facção tem aliados Nenhum E parece ter algum tipo É É Um exército mediano Passa um de novo Ahn... Permuta única E quer meu bronze Por sete turnos Tá, pode ser Vai, porta Só porque Essa é minha irmãzinha Do coração B, defender a cidade dele Fez bem, meu cara Quer dizer Você fez bem não Você saiu correndo Você foi burro, cara Essas propósitos de paz Bizarra É, então vai ver É, então vai ver isso mesmo Pela delicença de graça O interesse é baixo Ahn... Tá, já fiz aqui a missão Que eu nem sabia o que tinha que fazer É, então vai ter uma unidade mítica Bom, vou atacar aqui Já que não tem aí Exército perto O cara tirou o exército Isso é isso Matei Matei um cara igualzinho Você do do lado Lá, hein Seu irmão gêmulo Vamos pegar... Recurso Você viu o que ela falou, né Devaste-os E pegue... Não, pera Como é que é? Recurso É, ela falou Devaste e escravize os homens Ela falou aqui Isso aí Escraviza nós Ahn... Redução do perda de fatiga Mais um nível de recrutamento Seria bom Já que... É importante para as Amazonas isso Para conseguir montar um exército rápido Decente para ela Só que redução do tempo de fatiga Também seria muito bom Renda por devastações Custo de iniciação Não, põe esse aqui A gente ganha mais coisa Na hora de devastar Eu revelei outro lugar aqui Que aparentemente Quebrou o jogo de novo, né Enfim, vamos dar Bom, já desbugou de novo aqui É... E sei lá porque Toda hora que dá aquele problema Você tem que fechar e abrir o jogo, gente Então... Já avisando aí Se você tiver com problema Que o FPS fica abaixo do nada Fecha e abre o jogo Quanto que está aqui a nossa parada 1.100, né Ainda não vai ser suficiente Agora ele está com 15 na guarnição 15 eu não vou conseguir tomar E 15 vai ser foda Pacto de inagressão Mas quer que eu pague Um valor absurdo Acertado de paz Onde é a sua facção mesmo, querido? Ah tá, aqui embaixo Ah tá, me pagando Então aceito Beleza Tá da missão épica Vou ter que melhorar minhas unidades Pra conseguir fazer ela Não tenta de me pegar Bom, arranjar a briga com esse cara Que não seria muito bom agora Posso tentar fazer o cerco aqui mesmo Não se despegar Não se despegar Sem torrida Se vocês brigarem em campo aberto Também vai ser muito foda Tem que focar em pegar por voado pequeno, mas se você ficar atacando só por voado pequeno de facções diferentes, eu vou ser comido na porrada por múltiplas facções, então o jeito é realmente tentar fazer o circo. Mas ele vai me atacar com os exércitos de 14 que estavam ali na lateral, junto com as 15 que estão aqui e não vou conseguir segurar. O outro quer fazer paz comigo... Qualquer paz com facção do leste, tudo bem, porque eu não vou voltar pra cá. A menos que a missão peça, a missão épica, que aí é foda. Quantos turnos eu quis fazer ele segurar aqui? Tá mais um turner, mais um turner sofre em desgaste. Seria bom pra gente. Massacre-los! Então onde você teria aí, meu cara? Você só tem que ganhar comigo. O que eu vou fazer? Vai só pra... Aqui, olha. É uma das unidades que você tem aqui, quando você usa a parada. Tem 5 dessas aqui que vocês estão vendo só o primeiro que minha webcam tá na frente. Só pra aguentar e fazer mais um turno de cerco pra sofrer um pouquinho de atrição. Acho que eles perderam o exército maior, velho. Não é possível, cara. Eles estavam com o exército aqui, velho. Por que eles não vieram por cima de mim? Tratado de paz, aceito. Tá, o evento do Poseidon destruindo a Troia. Vamos lá então. As unidades já ficam inclusas aqui, beleza. Ok. Deixa eu dar uma olhada nessas unidades aqui. Bando de guerra jurado de sangue. Enfantaria com dano perfurante. Se a gente for comparar aqui com essa aqui que também tem dano perfurante. O dano delas é muito maior. Mais investida, mais da corpo a corpo, mais vida. Só um pouco menos de moral. O que é meio estranho. O bando de guerra jurado de sangue. Inclusive esse aqui é o bando de guerra normal. Tipo, eles são jurados de sangue. Vocês falam, caralho, cinismo. Vão lutar até a morte, né? E aí a liderança delas é pior. Mas, enfim. A gente tem dois portão aqui já, né? Então vamos colocar vocês aqui. A famosa divisão aqui para a gente conseguir atacar pelos dois lados. Pentei esse leia fica aqui. Vocês aqui. Só acompanha aqui. Pentei esse eleito. Pentei esse aqui. E a força de sangue. Pentei esse leia que tem que comprar um desastre. A gente pode... E o outro? A sua força de sangue. A sua força de sangue. O que é isso? A sua força de sangue eu. Ela é essa que eu acabei de mostrar Têm que ter celeia, pode subir aqui Têm pessoas aí, lotando a muralha deles Desce ali batendo com eles o machadeiro E apesar de descer outro ariete então Ele atira ele daí Olha lá Vocês aqui Cavalaria Seu pressão aqui As portas inimigos foram destruídas Abertura Estou destruído Aquece as portas! Aquece! Forte como um! Forte como um! Forte como um! Espere! Não deixe nada mais! Eu tenho perdido seu equipamento de caixa! Vamos lá! Você está morto! Nós vamos! Destrói-los! Não deixe nada mais! Destrói-nos lá! Destruidoras de homens! Destruidoras de homens! O ódio delas é realmente... Incrível! Aquece! 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 Muitos deles! Espere! Faça seu pior! O poderoso! Vamos lá, Amazonas! Vamos levar estes homens para brincar mais tarde! Jogar! O inimigo está tentando capturar as portas! Jogar com as Amazonas me dá vontade de fazer uma piada... Bem em 2020, só que eu ia ser cancelada, então... Melhor evitar! Mas a gente pode falar resumidamente que... A campanha das Amazonas é basicamente a realidade que... Os canceladores do Twitter gostariam que fosse de verdade! Jogar com as Amazônia das Amazônia... Estar! 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 Buscando a Amazônia! Vamos à batalha! Desenvolvamos! Tudo! Tudo! Nada de volta! Cripe! 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 Um dos dois. Vamos acabar com a sua mão! Vamos acabar com a sua mão! Uma cercada aqui... Victory! Vamos lá! Vamos acabar com a sua mão! Esperar eles machucarem as unidades na atrição foi essencial, mas se não... Eu teria perdido muita unidade aqui e eu sei que tem um exército deles de 14 me aguardando em algum lugar. Se você for cancelado automaticamente você ganha um exército a seu favor. Que exército? Que exército? Beleza! Vamos pegar esse aqui. Sim! Eu ganhei isso! Nível de culto subiu, Atena. Aparentemente eu peguei outro negócio importante para Atena. É, porque ele pegou o level máximo de 650. War Queen! Espólios, graça por espólios de guerra... Melhor pegar graça. Recurso a gente pega fácil. Posso também. A gente tem o crescimento, então vamos pegar... Esse daqui... E já pode melhorar aqui também para o level 4. Normalmente as consecuções de ordem também reduzem a manutenção do exército, né? O que não é o caso aqui. Essa principal, eu digo. O que reduz a manutenção é essa daqui. Cada um em sua categoria. Ah, apareceu essa seta aqui agora. Quando pegou... Acho que o negócio pode melhorar, ó. Agora essas iniciadas podem virar juradas. Você gasta um pouco de recurso para fazer isso. Alimento e bronze. Isso aqui pode virar tanto infantaria com labres ou corinites. Corinites. Corinites parecem ser mais resistentes. Vamos pegar duas corinites. Corinites. E desse aqui eu já tenho uma, que é essa aqui. Pode pegar mais um corinite. Esse daqui pode virar estrigadores. Eu não posso fazer cavalaria ainda. Então... Vou descer a outra aqui mesmo, velho. Vai demorar um pouco para poder fazer cavalaria. Tá aí, deu para fazer uma melhoria de labres no exército. Não. Tretado de paz, vocês estão do outro lado do mundo. Eu aceito. Ainda está me pagando para isso. Essa facção do Eno está muito estranha. Os caras simplesmente sumiram. Tá, completei a missão épica. Desbloqueio juramento de sangue e honra no painel juramento de sangue. Essa eu já fiz. As filhas de Antíopa banharam-se em sangue. Suas línguas proferiram... Proferiram... Palavras de destino e vingança. No passado, as rainhas das Amazonas invocaram o juramento de honra para chamar suas irmãs em defesa da Sagrada Temícera. Este juramento nunca foi empregado para acabar uma guerra de agressão. Mas você sabe que seu povo não conhecerá a prosperidade sem antes se vingar dos orgios assassinos. Faça as devidas oferendas a Ares. Chegou a hora da Hoste Amazonas lutar. Beleza, tá feito já. Melhore totalmente... Não, isso aqui não é a missão épica. A gente só lê a missão épica. Cadê a missão épica? Não veio mais nenhuma, por enquanto. Então... Canção de batalha... Enemiga dos Aquils. Mais 15 de dar corpo a corpo ao enfrentar facções da cultura dos Danals. Que são os gregos lá. Estou tudo do lado esquerdo. Dano perfurante... Opa! Esse aqui eu gostei. Mais 150 de dano ao enfrentar a facção de Aquiles. Embora está bem longe dele ainda. Então não precisa ser pego agora aquilo ali. O que mais a gente tem aqui. Moral para todas as unidades vão se defender. Aumenta em 10% o ataque corpo a corpo para as unidades ao emboscar. E a investida também. 30% de tesouro espolhado após a batalha. Mais 15% de experiência recebida em batalha para todas as unidades no exército. Isso aqui é muito bom. Investida. Pega isso aqui. Vai ser mais útil. E... Projéteis. É uma cavalaria, né? Que é o foco da... Da facção dela, basicamente. Se você não tem aliado, meu amiguinho, então. Sinto muito por você. Muita o loto! Não se mantém. Pega isso aqui. Muito conhecido. Poucos jamais ouviram relatos dos feitos desse indivíduo para o bem ou para o mal. Venceu muitas batalhas. Mais 10% de tamanho de aura do herói. Mais 3 de ataque corpo a corpo do herói. Mais 3 de influência na região. Cintiador confiante. Ninguém consegue resistir ou defender a muralha. Seus peitorais máscaros estão repletos de perfurações. Eu daria para tentar fazer uma emboscada. Mas eu quero mais aquele Colonize ali e machucar as unidades dele. Parece para Atena. Parece para Ares. Parece para Ares, né, velho? Não precisa nem perguntar. Cintiador confiante. Ninguém consegue resistir ou defender a muralha. Seus peitorais máscaros estão repletos de perfurações. Seus peitorais máscaros na Amazona. Ok. Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco. Podia ter feito uma leve alteraçãozinha nesse atenduto. Põe esse daqui para liberar a melhoria dos arqueiros. E esse da... Acho que eu vou guardar o conhecimento. Só não tem muita coisa que eu quero fazer agora aqui, não. Vamos lá, cara. Colonize aí sua cidade que eu devastei de novo. Que aí eu ataco e você se ferra. Mas aí podia botar o comando para duelar com todo mundo? Então... Um duelo... Está intrigado na palavra duas pessoas. Se você fizer um duelo que você desafia todo mundo, não é bem um duelo, né? Não. Celebração da vitória. O que temos aqui? Está corpo a corpo durante batalha de cerco. 20% de atac corpo a corpo por unidades viradas por sangue. Esse aqui não vem toda hora, então não adianta muito pegar esse aqui. Cavalo corpo a corpo a corpo. Cavalo corpo a corpo. Ela ganhou um cavalo de montaria. Depois você pode ganhar uma carruagem corpo a corpo reforçada. Ou um cavalo de guerra corpo a corpo reforçado. Despedaçar... Aterrorizar... Tirar a moral dos inimigos é bom. Tirar defesa corpo a corpo é ótimo. Se você tirar defesa corpo a corpo eles vão apanhar mais fácil. Então... Ajudaria bastante. Só que aqui também tem um negócio que tira defesa corpo a corpo e moral. Tem nos dois lados, na verdade. Mas faz sentido pegar o trovão de Ares porque... Ares, né? Então... Vamos pegar esse aqui. Que o senhor Ares, ao gosto dos homens, atinja seu coração. Apavore sua alma e atordoe seu corpo. E aqui a gente põe... Esse aqui. Tirar armadura e defesa corpo a corpo. E aí a moral a gente tira quando estiver dando porrada. 8% de dano para todas as unidades das áreas do herói. Ou velocidade de batalha. 8% de dano. Melhor. Eu vou ver para ela. No movimento. No movimento. Pode ser que ele me ataque aqui. Mas... Tem centauros aqui. Centauros? Onde está o sábio homem conhecido como Chiron? Toda vez que eu escuto centauros eu lembro de Aja Fintola. Eu não consigo me conter. Ou eu faço uma emboscada. Se esse cara colonizar aqui agora, não tem motivo ele vir para cá para emboscar ele. Então não adiantaria muita coisa. Melhor ficar acampando mesmo. Provavelmente ele vai atacar a gente. É a lore dela ali na hora que eu iniciei a campanha. Mas se você perguntar se eu lembro é outra história, João. Podia fazer um Battle Royale? Para quê? Já tem tanto Battle Royale por aí que é do Battle Royale até no chat. Eu nem sei como eu faria isso. E sim, eu já baixei o Minecraft Dungeon. Vamos fazer o Cerco agora. Eu só teria... Nenhuma unidade no caso. Aí vai ser uma bosta. Ainda não tem a glória que eu preciso aqui. Vamos tentar segurar eles aí então. Só parece ter um tipo de unidade exército dele mesmo. E os dois centauros de problemático. Massacre eles! Deixe a batalha começar! Não mostre a glória. Vamos ver se eles vão ficar comportadinhos aí. Sofrendo Cerco. Não. 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 Chamada Liberdade. Um grupo de mulheres cuja cidade natal... Alô. Cavalo. Olá. Vaca. Alô. Vertinela. Olá. Alô. Cavalo. Vaca. Alô. Vá toma no seu cu. Cavalo. Cá 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 cá. Ok. Um grupo de mulheres cuja cidade natal foi devastada pela guerra, surgiu no acampamento e pediu para se juntarem a Peita e Cileia. A Rainha Guerreira sabe que essas mulheres não tem aonde ir. Mas algumas delas ardem com desejos de se provar. Aceitá-las como operárias, reduz o custo das estruturas, aceitá-las como guerreiras e sentiu a reposição para o exército. Eu prefiro a reposição. Obrigado! Eles se comportaram direitinho e estão aqui sofrendo atrição, como bons homens encurralados, famosos, acho que melhor não falar essa palavra, aquela palavra com S quando você vai zoar um homem, que faz de tudo por uma mulher, então talvez seja isso. Parece que esse gordinho é um nerd do escritório, talvez porque eu seja um gordinho, talvez porque eu seja nerd, talvez porque eu trabalho no escritório, só talvez. Vamos colocar aqui, acho que esse daqui seria útil, ajudar a nossa infantaria aí, a ter uns status melhores, porque já a maior parte da infantaria é leve mesmo e já vamos para isso aqui também de pegar a manutenção reduzida. Nerd a vida toda, bicho. Nerd desde a época que ser nerd era motivo para fazer bullying. E tipo, foda-se. Tratado de paz, mas amigo, eu estou cercando a sua cidade, você vai pedir paz, velho? Imagina que tem uma catapulta acertando, no caso não tem catapulta aqui ainda, mas... Imagina uma catapulta atirando dentro da muralha, o cara, paz! Paz! Provavelmente é mesmo, velho. É que quando o povo descobriu que existe nerd de série, nerd de livro e outras coisas assim, não só nerd de estudo, aí todo mundo vai, ai eu sou nerd! Mas enfim, eu estou cagando, cada um faz o que quiser. Rito da raposa. Que nossas irmãs sejam lépidas como raposas, realiza o rito da raposa para as mais céderas dentre que nós. Menos 10% de custo de ritos de iniciação. Seja maço alfa oficial, HJTBMs, onde você apenas precisa pagar a bagatela de três cabeças de vacas e dois cavalos. Cavalo! Para a estornar a realidade de faltaria leve, ok. A hora da vingança, que é a missão épica. Devaste o pilho e o seguinte povoado. Sextos. Porra! Mano! Me dá um ódio isso! Isso me dá um ódio! Por que que não libera todas as missões épicas de uma vez só, velho? Tipo, mano, vai! Ó, faz aí! Eu já passei por ali, velho! Eu estou jogando de horda! Não faz voltar no povoado! É que eu fico puto! Como ousa implorar misericórdia, você que levou os sanguinários atenienses até os portões da Dourada Temícera. Foi revelado que o povo marítimo de Queiro Soneso, outro aliado das Amazonas, deixou os navios ateus... Ateus... Os navios ateus... Os navios aqueus passarem para saquear a Sagrada Temícera anos atrás. A fúria tomou seu coração de guerreira. Você encharcará as praias com o sangue dos traidores para puni-los. Assim falou Penteceléia, a Rainha Guerreira. Ok? Tá, já dá para a gente pegar os dedos aqui, então bora lá. Nevoeira não, né velho? Você é louco, eu já vi o filme do Stephen King lá, velho. Lutar na nevoeira é pedir para morrer. Ahn... Vamos atacar desse portão aqui mesmo. Você vê que aqui tem esse laguinho aqui. Olha esse aqui. Esse aqui está mais convidativo. Vem Penteceléia. Vem Penteceléia. Fique aqui. Eu nem vou dividir vocês. Aqui... Não há necessidade. Vocês vêm aqui. Se conseguir acertar daqui é MVP, hein velho. Quem morre primeiro? Não há necessidade. Espeiras! Não há necessidade de agressão. Vem lá. Me mostra que vocês são um pouquinho melhores do que quem tinha no exército aí velho. Vem lá Mulheres Maravilhas. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Almoçador aqui, eu duvido muito O voo tem acertado suas unidades escutadas Eu não sei quem Não vou reclamar, só acerta Estão mirando no general deles Por que 3 ariates? 3 ariates? Por que não 5 ariates? Tem por conta só pelo membros Por que não precisa Estou chegando ai para colocar a ordem no bagulho Vemos ai que a Pendense Leia não sabe usar Tinder Por que ela fala Eu te pego para qualquer homem Eu te pego para qualquer homem Então ela dá match em qualquer homem Não sabe usar Tinder A descrição da Pendense Leia no Tinder Se você é homem e gosta de ser escravo Pode dar match Eu cheguei mas o general deles já está praticamente morto Não é mesmo meu cara? Toma, toma Toma Tomou só o One Taps Toma, sai Toma, sai do desconto Toma, sai do desconto Toma, sai do desconto Toma, sai do desconto Com pra atrato Porta da zona Penta da zona Nós vivemos! Nós lutamos! Traga isso! Traga o caos! Só mais dois steps aí... E adeus portão. Entregou lá... Hades tem reclamado o herói inimigo! Infelizmente eu só queria uma facção que louvasse Hades... Com poderes de magia... De reanimals mortos para lutar... Tipo as armas penadas do Age of Mythology... Mas eu sei que eu nunca terei isso... Volta aqui vocês estão muito fodidos... Não deixe nada de volta! Sephra! Sephra! Vocês podem sair daí agora... Vem pra cá... Vem aqui... Vem aqui... Vamos ser apoderados de samurai aí... Guerreiros troianos hein... Vejamos o quão bem se dão com minha cavalaria... Será que eu consegui sair dali? Não, 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 não... Zango, você conhece alguma senhora rica? Preciso do novo Xbox! Cara, eu acho que tem aplicativo só pra isso... Se você procurar bem, você acha! Não sou nenhum especialista no assunto... Não é como se eu soubesse... Mas eu tenho certeza que tem! Porque eu não sou especialista... Eu tenho certeza! Não sou nenhum especialista... PENTHAS DELEIA! Vem além de medo! Espere! Vem para uma batalha! SESTER! Atacão! Atenção! Perdeçam! Espere! Espere e habilidades! Vem se bem! Santa Maria! Para tio! Só vamos! Pode continuar perseguindo um pouco esses carambaçadores Agora tem que só alcançar aquela galera do outro lado ali Tem que ter essa lei, onde está o outro general deles? Eles estão todos mortos E esse cara aqui e esse cara aqui e esse cara aqui Os seus guerreros estão perdendo o coração Destrói-los! Descute as famosas! Descute as famosas! Descute as famosas! Como vocês brigam com os centauros? Aparentemente é uma ameaça fraca, mas eles são batedores, então faz sentido também. Essa animação do cavalo dando um pulo aí, se eu não me engano, é do cavaleador Hammer. Tudo bem que a engine é a mesma, mas acho que não tinha para os centauros essa animação antes. Da investida com o pulo. Você vai em breve manter o ponto de vitória do inimigo. Você perdeu um ponto de vitória. Só esponendo aqueles Upsplend. Beleza. Até que os Upsplend estão muito bons aqui. Vamos devastar e matar. Minha habilidade é governada. Os olhos foram tomados pelas sombras da morte e um destino que nenhum humano pode suportar. Devastou vários povoados. Menos três de tempo que o inimigo resiste a cerca. Mínimo um. Cicones destruídos e seguimos nosso caminho para o oeste. Pode colocar aqui... Frateria com escudo... Ataco corpo a corpo, frenesi... Põe isso aqui para a gente ganhar mais ataque corpo a corpo durante a batalha de cerco. Ajuda. A batalha de cerco sempre é mais difícil de fazer. Agora pode pegar esse aqui. Preciso de oito para liberar. Ok. Passar só mais esse turn aqui por hoje. E está bom de Amazonas para brincar. Mas eu vou fazer a campanha até o final, tá gente? Essa mecânica não tem no jogo, João. Resiliência Lépida. Nossos guerrilhos são Lépidos, mas tomam após um singelo golpe. Submetam-os a um rigoroso treinamento para que ganhem resiliência. Aí a nossa batalha leve ganhou mais 15% de defesa corpo a corpo.